No meio desse vídeo aqui, mostrar pra você a função desse painel. Esse PageCopy aqui, pra você entrar nos parâmetros. Esse ADD aqui, pra você mudar as três funções dela. Ou seja, semi-automático, full automático, ou seja, totalmente automático, ou então anual. Essa tecla aqui é pra você salvar as operações que você modificar nela. Esse Sub aqui, também é pra você alterar a costura dela. Ou seja, full automático, quer dizer, totalmente automático, semi-automático, ou manual. Esse PageDal aqui, também é pra você entrar nos parâmetros dela. Em um vídeo que eu te mandei aí, tá explicando os valores que você tem que deixar. Essa última tecla aqui, é pra você apagar e acender a lâmpada, como você vai ver aí, ó. Beleza, filho? Valeu. Obrigado.